Internacional aproveita as sequências de vitórias e o time dispara na liderança do campeonato italiano. E quando a maré tá boa, o Krakenel lança um visual diferente. Vem com a gente, entre no clima, sinta o frisson. E não é só isso rapaziada, já estamos aqui com mais um vídeo do Krakenel. E além do novo visual que vocês vão ver agora, ele ainda meteu o louco. A gente trocou de patrocinador, já tivemos chuteiras da Nike, estávamos com uma da Nike. A gente tinha um patrocínio anterior com a Adidas, mas Krakenel acaba de assinar um contrato conversando, trocando uma ideia com um adulto Ney. Ele vai agora ser patrocinado pela Puma. E se você tá curtindo a série, é boa, adorando o like. Já se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram, no Geração Gamer 2, no 3, no 4, todos os meus canais aqui no YouTube. Lembrando, obviamente, que esse aí é o melhor pet do mercado. Um detalhe que alguns vídeos atrás eu tava dizendo que era mais de 10 narrações. São mais de 20 narrações diferentes que esse pet tem. Mais de 15 mil faces, mil estádios. Ele está realmente absurdamente completado com essas novas versões e atualizações que estão chegando. Olha o Krakenel aí com seu visualzinho, coquinho de samurai, moleque. Barbixinha cresceu no Krakenel. Então já fica ligado que esse pet tá insano demais. E tem a versão também de Option File, o melhor do mercado, pra PES 2021. Se o seu PC, se você não tiver console e quiser jogar no PC mais tranquilo, tem a versão do melhor pet também pra PES 2017. E do melhor pet pra PES 2013. E também EFC 24, FIFA 23. Tem muita coisa, confira a descrição. Krakenel no esqueminha. Bola rolando, rapaziada. Já já a gente vai conferir aí no detalhe e dar um close no Krakenel. Mas aqui já tem bola da Inter no tapa do moleque. Experimenta a primeira chuteirinha, também tá linda. E vamos dar um close, né mano? Vamos dar uma olhada no Krakenel. Que começa já apavorando o visual, já dá uma autoestima ainda maior. Rapaziada sozinha na cara, moleque. Ficou insano demais. Olha só o visual dele, cara. Detalhe ali da barba, ó. Muito bem feito pela galera aí do Gogol's Pet. Que aliás, o Krakenel tá no Gogol's Pet. Se você quiser fazer uma série comigo, mano. Me marca lá no Instagram, que vai ser maneiro demais ver outra pessoa jogando com o Krakenel. E a chuteirinha, mano? Vamos pegar aqui, ó. Dá um close bem nela. Chuteirinha maneira. Ó, no detalhe, hein. Uma de cada cor, hein. Pra tirar aquela onda. Pra mostrar que ele sim é diferente. Qual nota vocês dão pra essa chuteira? Ó, ficou muito maneiro, véi. Olha no gramado como tá realista em 4K. Lembrando, como eu digo sempre. Aqui, mano, o YouTube tira a qualidade da imagem. Porque você jogando, visualizando no seu monitor, você vai ver a diferença que é assombrosa. Uma qualidade absurda. Só vamos, moleque. Já tem um tapa ali. O Krakenel dominando, devolvendo de lado. Vamos pra passagem. O lance é maneiro. Domina garoto. Vai tranquilo. Vem pra dentro da marcação. Oiii! O nosso drible tá ficando, mano, naquele esqueminha, hein. O elástico dele foi duplo. Ele passou pra cá, pra lá. Foi de novo. Tem jogada. Vamos aproximar, moleque. Já pede o cruzamento. Bola pro Krakenel de cabeça na mão do goleiro. Encoce aqui que só tá 0x0. Não tá boa a situação, não. Empatando com o Cremonese. É uma vergonha pra gente. Precisamos ficar na frente ali e disparar o quanto antes. Mais pontos. Melhor ainda, porque daqui a pouco tem mata-mata na Champions. Aqui o Kraken já domina a toca. Boa bola, garoto. Vectarian voltou ali. Kraken passou. Tô no meio, hein. Não quiseram tocar. Vamos dar aproximação de novo. Vai encostar aqui na ponta. Vem cruzamento. É só caprichar, hein. É só mandar na boa. O Kraken já pede. Domina, moleque. Ameaça o drible. Fim, tô bonito. Soltou a bomba. E vai dar pênalti. Vai marcar a penalidade. O Elie tá voltando o lance. Mano, se não for pênalti, é aquela falta no primeiro lance. Vamos ver, ó. Ah, foi essa. Foi essa, mano. Mas é uma senhora falta. Kraken, é o Divizu novo. Tá no esqueminha pra guardar mais um de falta, hein. Foi o moleque. Ai, batemos muito forte, mano. Passou por cima. Olha o Kraken aí, mano. Só lamentando. Mais jogada da Inter. Vamos nessa pegada, time. Aproximação ali. O Kraken já passou. Pediu essa gira. Nada. Vamos tocar atrás. O time tem que trabalhar essa jogada. Tem que caprichar. Não pode errar passe. Enfiada de bola ali no Kraken. Dominou, garoto. Vamos pra cima. Kraken. Ui! Ui! Passou bonito. Olha o Kraken, né? O toque na entrada da área. Pediu. Devolveu de novo. Ave Maria. O cara toca lá nas costas. Mesmo assim, segue o lance. Bola no Kraken. Ajeitou pra canhota. Sonto a bomba. Temos escanteio. E deu pra ver que esse visu novo, essa chuteira nova, Kraken, né? Tá mais insinuante, né? Tá partindo mais pra cima da marcação. Vai acabar o jogo. Todo mundo ali na pressão. Bola no Kraken. É agora. Capricha, meu garoto. Deu o tapa. Pediu. Bateu. Guardou. É rei de ego. Da Internacional. Darian Males. Vai, vai. Atravessa a placa com tudo, mano. 1x0. Assistência do Krakenel. Na moral. No último lance. E agora olhando no calendário, manos. Começa, hein? Temos esse jogo aqui. A gente pode pular. A gente já é o líder do grupo. E o Tottenham também já tá classificado. O time é com o Krakenel, então. Empatou lá na Inglaterra. Bom resultado. Liderança. Invencibilidade. A gente tá nas oitavas da Liga dos Campeões. Sinceramente, agora com essa vantagem, mano. A gente pode pular alguns jogos na teoria mais fáceis, como o Bari. Vencemos eles e abrimos sete na liderança do Milan. O Bari é o penúltimo colocado. E a Roma tá na lanterninha até agora. Esqueminha, rapaziada. Tamo aí na atividade. Pra encarar os caras. Krakenel na jogada. Vem bola rolando contra o Napoli. Nossa, olha só a finta do Krakenel. Levou e foi... Ah, pelo amor de Deus. Não tem juiz aqui, não, velho. Pelo amor de Deus. A gente conseguiu passar do cara ali. Foi agarrado. Foi puxado. O juizão não fez nada. Mas ele deixou o jogo seguir. E aquela parada que eu falo, mano. É revoltante aí a arbitragem dessa partida. E o Napoli não tá nem aí, né? Tá chegando. E olha só o Simen. Uma na trave. Uma na rede do lado de fora. Krakenel na finta. Oi. Agora marcou, né, pai? Agora marcou. O jogo já passou da metade do segundo tempo. Mal estamos tocando na bola, né? O time em si. Não é só o Krakenel, não. Ó, tá dando só domínio pro Napoli. Vai lá, Kraken. Boa, garoto. Chamou. Passei. Ah, mano. Tocou muito atrás, mas o Kraken ainda... Ah, mano. Tinha que ser bola na frente pra sair correndo. Vamos, vamos, vamos. Boa. Com o Lautaro. O Kraken encosta é contigo mesmo, garoto. É gol da Inter de Milão. Gol de Krakenel. Oh, o samurai da Inter. Sai do chão que ele não perdoa. Olha só a cacetada de perna direita pra meter um a zero. Acaba o jogo. Mano, praticamente a Inter não tocou na bola, mas no momento que precisou, tava lá o Krakenel pra meter essa bola na rede. Ser eleito aí o craque do jogo e levar a Inter pra mais três pontos. Na moral, mano, tamo abrindo dez pontos. A gente simula aí contra o Dinesi. Lembrando que toda simulação aqui o Krakenel joga e ele faz gol também, né? E estamos agora a oito pontos do Milan. Anúncio, hein? Tem anúncio aí do melhor jogador da Ásia. Abulá Matuk. Ganhou. Em segundo ficou o Fuji. Em terceiro o Guilherme Biro, ex-Corinthians. Olha só. E agora é a parada, mano. Anunciado aí o melhor da América, Juan Baintencourt. Em segundo, Guilherme Wagner. Em terceiro, Christian Barros. Mas a parada que eu falo pra vocês é que a janela de transferências, ela vai abrir após o jogo da Atalanta. E vocês estão sabendo, né? Os outros times europeus estão de olho no Krakenel. O presidente aí da Inter já ofereceu um salário gordão. Um aumento salarial aí pro Krakenel. Mas o Krakenel não respondeu nada. E a parada é que com essa gordura aí a gente vai pro jogo. Vencemos a Atalanta por 1x0. E agora 11 pontos na frente. Krakenel segue líder. Por enquanto não tem oferta, hein? Janela aberta, mas sem oferta. E temos o Bolonha. Vamos pular esse jogo também pra gente encarar o Cagliari na Copa da Itália. Onde a gente não conquistou o título ano passado. E vencemos também por 1x0. Tá bem suave, né? A gente vai ganhar mais uma vez o título italiano. Krakenel completa 23 anos e sobe pra 87 em overall. Achei que a gente nem ia subir mais. Mas conseguimos achar mais um pontinho. Recapitulando aí, ó. Estamos em segundo na artilharia da Itália, né? Esse maluco aí do Empoli tá com inacreditáveis 16 gols. Não sei onde ele tá arrumando. Mas a gente vai passar ele ainda. E tamo na artilharia da Copa da Itália com 5 gols. E vamos encarar agora nesse chaveamento. O Cagliari. E olha só, mano. Já é oitavas de final. Se a gente passar e eliminar os caras. Podemos pegar o Brescia ou a Fiorentina. Para lá então, hein, manos. Autoriza o árbitro. Bola rolando. Krakenel já dá uma disparada ali. Já abre essa jogada na moral. Oitavas de final da Copa da Itália. O garoto corre pra área. Vem cruzamento. Ah, danado. Era pra mim, velho. Era pra mim. Mais Inter na frente. Krakenel vem chegando. Só monitorando qual é a da parada. Encostou, garoto. Ameaço. Ai, perdi o tempo de bola. Pênalti. Nossa, não deu. Trituramos ali na imprensada. Conseguimos ganhar a bola. Krakenel ajeitou de novo. Que isso? Krakenel. O moleque tá ligeiro. Tá ágil demais. Tem mais jogada? Manda pro pai. Vai, vai. Ai, fizemos um desse o ano passado. Tem jogada. Tem a Inter chegando. Tem o Kraken. Vem no esqueminha. Vai, Krakenel. Lambreti. Ah, danado. Vai que é nossa. Encosta. Tô contigo, mano. Tô contigo, irmão. Vem, Kraken. Vai, mais uma Lambreti. Oi, agora passou. Chamou. Na tabela. Passa pro gol. Perdemos. Cara, o mais fácil que era finalizar. A gente conseguiu uma mini Lambreti, né? Meia altura ali de Lambreti. E na sequência, o Krakenel. Sapequinha, a Nel encostou. Preparou na canhota. E ela passa ventando. Outro lance. Tio Han. Com o pai. Vai, Kraken. Ajeitou. Olhou. Caprichou. Toma ali. Pancada, goleiro. Ganado. Não deixa passar uma. O Kagler finalmente consegue sair da nossa pressão e meter uma bicicleta. Vamos, vamos, vamos. Pra frente, elenco. Encosta aqui, ó. Tive que voltar. Tive que voltar pra ajudar essa rapaziada. Só vai. Só vai escapando. Tem abertura ali, ó. Três dedinho maneiro. Encostou o pai. Ele errou o passe, mano. Ele errou o passe, cara. Eu tava sozinho. Vai ter mais lance. Tem mais. E pode ser o último. Contigo, Kraken. Ah, agora eu fui burro. Agora eu fui uma anta. Cortar pro lado errado. E a parada é a seguinte. A gente tropeçou em casa. Um jogo que parecia tranquilo. Agora já estamos aqui na casa deles. Pro jogo da volta. E essa pegada, irmão. É pra vencer, moleque. É pra vencer. Vamos lá, vamos lá, Kraken. Já distribui, meu garoto. O pai acompanha o lance. É contigo, Kraken. Vai. Esconde. Ajeitou pra canhota. Vem, Chumbuki. Sai da frente. É gol da Internacional. Do dele. Kraken é o camisa 9. O Nine da Inter. Ele não desperdiça. Esconde a bola. Ajeita. E caixa. E caixa. Aquele chute sequinho. Nesse gramado que tá cheio de morrinho artilheiro. A gente não perdoa, mano. A bola vai quicando, ó. Pra mostrar o desgaste do gramado ali. Principalmente próximo à grande área. Olha só como que a bola vai. Na rede, irmão. Vai, Kraken. Mete aquela guaspada. Nada, nada. Excelente passe. Cruzamento perfeito. É gol da Inter. É 2 a 0. Marcos Churran. Segunda etapa no pique do moleque doido. Olha só o bolão do Kraken. Correu pra grande área. Pediu. Recebeu. E bateu. Bateu pra fora. Vamos lá. Sapeca, anel nesse lance, garoto. Boa, boa. Vai receber de novo. Solta o chute. É caixa. É gol da Inter de Milão. Gol dele. Gol de Kraken. O segundo dele. Na parte do sétimo na Copa da Itália. Tocou, passou. Passou. O zagueiro salvou na primeira. Mas aí desviou, mano. E matou o goleiro. É o Neo embrasado querendo fazer a festa. Tentou mais um passe. Recebeu na frente. Ah, danado. Fechou o ângulo. Vem o goleiro. Bicão pra longe. De 77, hein, mano. Vai de novo a Inter. Aí o Tio Han. O craque. O craque. A rede. A rede. Na trave. Explode na trave do Caglari. Era o quarto da Inter. Botaram o craque não nessa cobrança, hein, rapaziada. Dá pra experimentar no gol. Ele solta. A bomba. E não vai mal não, hein. Não vai mal o chute do craque. Se liga no replay. Ah, nem mostrou. Então foi mal. Se não teve replay é porque foi ruim. Tem a chance do hat-trick. O moleque já passa. Pede essa com gol aberto. O hat-trick. Gol da Inter de Milão. Gol dele. Craque, craque, craque. Nel. Sapequinha Nel. O Samurai Nel. Não perdoa. E bota mais um na caixa. Só vai, time. Só vai. Olha a qualidade, mano. A tiradinha ali do goleiro. Sem chance. Então vamos lá pra inaugurar muito bem o novo visual com barbiche agora. Cabelo de samurais. Chuteirinha da Puma. Nova patrocinadora. Hat-trick do monstro. Do paredão artilheiro. Com essa então a gente avança aí pra próxima fase. E vamos encarar o Brest aqui. Passou o carro pra cima da Fiorentina. 6x2 no agregado. Vai ser um jogo difícil, eu tenho certeza. Mas o time tá muito bem. Craque Nel tem uma estrelinha em passe alto. Agora, né? Isso tá melhorando ainda mais o nosso estilo de jogo. Tá deixando o cara voando em campo. E vamos tentar subir o overall ainda mais nessa temporada. Próximo episódio tem muito mais. Vai ter oitavas de final da Champions. Ainda vai ter o sorteio e a gente vai jogar no próximo vídeo. Lembrando que esse é o Google's Pet. O pet mais imersivo e completo do mercado. Agora com mais de 15 mil faces. Vocês já sabem. Mais de mil estádios que os editores me passaram essas informações. E eu não tive tempo de contar. Porque é estádio pra caramba. Imagina tu contar mil estádios. Os caras me passaram essa informação. E também não é só isso. Tem mais de 20 narrações. 20. Imagina. Narração pra tudo quanto tu imaginar. É impressionante. Adquira link na descrição. Tem o option file também. Que atualiza tudo na medida do possível que os consoles suportam. Tem um vídeo que eu fiz também. Mostrando a diferença de um pra outro. Do pet pro option file. Tamo junto. E até mais.